Música 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 Malta do aço, como é que é? Hoje vamos andar aqui numa coisinha diferente Vocês sabem, já me conhecem há muito tempo Que eu adoro coupés Tive uma pena, se bem que não tem nada a ver com isto Mas tive uma pena De vender o meu passado CC Que para muitos de vocês não é um coupé Mas para mim é Ele diz CC é coupé E eu adoro aquele carro, tem 4 portas, mas eu acho aquilo um coupé Tive muita pena de vender o meu CCzinho Que eu adoro estes carros assim Com o abaloado Aquele estilo mesmo coupé E hoje, aqui o meu amigo Trouxe-me um carro Diferente Mas isto tem Tem aqui uns binários Injeitosos Aqui ele já vai dizer o que é que tem O que é que fez A título de introdução Vou-vos deixar aqui Com uma Uma segundazinha Permites? Forza, forza Já estou em patilhas Já estou a ver que eu não gosto de car isto É patilhas Se não trocar o gajo, troca? Troca, troca Ah, malé, gosto de trocar eu Uff Vocês já estão a ver que vem aqui coisa boa Vá, fiquem por aí Deixem já aí o like Aqui o nosso amigo Que já vai dizer o que é que tem O que é que fez E o carro em si Vamos falar aqui um pouco Deste 640D 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 de 2012 Espera aí Já começamos Já começamos O homem já quer revelar tudo Já quer revelar tudo Já quer revelar tudo Já quer revelar tudo É logo É logo Vai, deixa já aí o like Que o homem está cheio de vontade De dizer o que é que isto tem E eu De sentir Até já E aí Até já Take one last No one's around for you I won't stop 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 All in common Is my Benzo I'm so fancy I'm so fancy Então malta Vamos lá Estamos aqui com o meu amigo Pedro Diogo E Diogo E aqui vai-me falar Um pouco deste carro Este carro Há muitos poucos Em Portugal Não é? Ah, este carro Principalmente os duas portas Há muito poucos em Portugal Pois é Os quatro Os familiares Os quatro é que se vêem mais Não se vêem muito Mas vêm-se mais De causa de duas portas Isto é um 640D de 2012 Tem um motor De seis cilindros biturbo Este já é de dois Já é da geração dois Dois turbos Já é da geração Dois turbos Tinha de origem 313 cavalos E cerca de 600 Nm 300 e? 13 E tu tiveste este carro De origem Quanto tempo? Mais ou menos Três meses Talvez Três meses Porquê? O que é que te fez Programar? Sentias falta de potência? Querias mesmo mais? Queria mais Queria mais É porque estes carros Quando tem este motor Isto é Quanto de cilindrada? Isto é 3000 Isto é o 3313 cavalos Estes 3000 Com só com eletrónica Já estavas à espera Que isto ficasse assim Ou surpreendeu-te? Não É assim Ele já andava Já puxava bastante bem Mas eletrónica nestes carros Mudava Com este cheirinho de eletrónica Melhorou-se significativamente Isto vira-se ao dono E isto é um carro com 1800 quilos São 5 metros de comprimento É um carro muito grande Isto pesa bem Não mas o carro é muito É muito ágil O carro é muito ágil Olha E em termos de material Ou modificações Começaste porquê? Começaste por eletrónica Ou fizeste alguma coisa Antes da eletrónica? Não É assim A única coisa que ele tem É espaçadores de 10mm Nas rodas apenas Para ficar mais Para ficar mesmo à face A roda Ok Aquele já tinha A partir deste carro de origem Já vem com as rodas Bastante à face E já vem rebaixado Mas meti-lhe mais de 10mm Depois teve a reprogramação Feita na Auto Lumen Em Sintra Uma reprogramação Mais conservadora Podia ter ficado Com mais potência Mas ficou Está muito bom O carro sai mesmo Para a frente Estava a dizer Auto Lumen Auto Lumen Por acaso Não conheço Mas está bom Está bom É o Rodrigo O Rodrigo é muito bom Em eletrónica Principalmente na BMW Conheço Isto ficou com um binário Jeitoso Não ficou De 700 Pois porque ele A velocidade a subir É muito rápido O carro é muito rápido Então isto passou De 600 de binário Para 700 Para 700 Certinhos? 700 certos? Sim, 700 certos E de 313 para 300 341 313 Em rolos Deu 313,5 km 313,5 km 313,5 km 313,5 km E quanto é que já deste na Alemanha Quando vais de férias? Ou não és muito amigo de velocidade? Não sou muito amigo de velocidade 240 talvez Nunca passei disso Eu já tinha cimentado Quando eu era mais jovem Tinha que fazia isso aos carros todos Levava aos jovens Ao menos uma vez ao limite A partir de certa idade Deixei de fazer isso É como eu Por acaso agora também já A velocidade já me mete um bocado mais Mais de espécie Gosto da sensação de ele encostar ao banco Mas a velocidade em si não Ouvi-se ele tem bem Olha, de modificações O que é que ele tem mais feito? O que é que tu lhe dijeste mais? Depois tem uma panelazita Que não é ali uma batota Mas que lhe dá aqui um som característico Pois é, este som dá Dá o género de um som Mais Playstation Mais digital Dá o som que eu quero Fala-me desta panela Isto é uma panela que é carota Portanto Que é É ligada no buzz do carro Portanto da centralina E vai buscar toda a informação De acelerações, etc E faz uma simulação Perfeita O gage deteta O regime que o carro vai E produz E produz o som Com o som Com a rotação que eu quiser Eu posso desligar A determinada velocidade Ok Pronto Uma série de pormenores Que tudo controlado pelo smartphone Assim tu consegues Não ter um som muito agressivo Como se fosse um escape E consegues ter aqui o volume Que tu queres Exatamente E tendo em conta Que é um carro de diesel Não é fácil Em termos de som Ter as características sonoras Que nós às vezes desejamos Então faz agora assim Desativa tudo Está desativado Não sei se dá para Agora é só o motor O som já é agradável Era o que eu tinha a dizer Já de seguido O som é o motor grande Agora liga lá Só para Põe num barulho É que tu consegues controlar Se queres muito Se queres pouco Baixar E a rotação Se quer por mais altas Ou mais baixas Estavas-me a dizer Também que tens aqui Este acessório O que é que este acessório faz? Isto está intercalado Entre o acelerador E a centralina E comanda A curva de resposta do acelerador Portanto tem vários níveis Fica mais sensível Ou menos sensível Fica menos sensível Ok Pode ter um modo mais económico Ou um modo mais performante O que ele faz é só intercalar o sinal Exatamente Se tu meteres o pedal Por exemplo As mil rotações Só rodando este botão Ele eleva-te para as 4 mil Por exemplo Ah ok Fica logo assim Aliás A gente pode A gente pode A gente está já a diferença Assim está mais sensível? Está menos Menos? Já Como está no máximo agora? Já completamente Completamente Nota-se Nota-se mesmo A resposta do acelerador É muito mais rápido É muito mais rápido Muito mais rápido mesmo Bem o carro ficou a responder assim Só com eletrónica E super conservadora E depois tu tens aqui Um carro que consegues Dar umas arripadas valentes Que ele não se queixa E não perdeste aqui A nível de suspensão Não modificaste nada Conforto excelente Não modificaste nada A suspensão está como ele estava De fábrica Sim Isto a gente estamos a andar em quê? Modo Sport? Modo Sport Não diria Até é bastante agradável É duro o QB Sim Bastante agradável Olha isto aqui controla os manómetros Que faz a potência e o binário Ele atualizou com eletrónica? Não não atualizou Eles não conseguiram atualizar Porque ele está com os valores de origem Só que se ele vai ali aos 300 Ele vai ao fundo de escala Exatamente É pena Era fixe isto ter atualizado para os novos A gente estava a falar ali fora Que o carro estava todo Bonitinho Todo brilhantinho Parece um espelho Que eu até estava com dificuldades A filmar com o GoPro Porque faz muito espelho Isto é culpa deste rapaz Que está aqui atrás Isto é culpa aí Do gajo das barbas que está aí atrás Pois é Diz-me lá Isto está assim tipo espelho Que não deixa um gajo filmar de jeito Porquê? Levou um tratamento Um alimentzinho És tu que fazes? Sim Ok Uma lavagem Pronto Uma lavagem a fundo E tu fazes isso em que zona? Nunca sei Qual é a tua gama que costumas trabalhar? É assim mais charutos ou mais canhões? É mais canhões É Porsche Gama mais alta Gama mais alta? Sim Boa, boa Este é o blackcardytale.pt Ok E o Facebook é blackcardytale Pronto É através disso É só mandar-me mensagem Então pá Despeço-me Deste BMW Que é bastante rabião Vocês estão Queixam-se bastante Quando eu trago Ou muitos Ibizas Ou muitas ondas Ou muito isto Agora espero que não se queixem Por trazer um carro Digo diferente É um BMW Um 640 3.000 Com 340 cavalos E 700 de binário Eu digo-vos uma coisa O gajo Vira-se ao dono O gajo vira-se ao dono Vai malta Fiquem bem Um grande abraço Digam aí Adeus Adeus à malta Até à próxima Obrigadão por terem trazido aqui Este carro ao nosso canal Um carro diferente Obrigado a vocês por assistirem Fiquem bem E um grande gajo Bem malta Ficaram até ao fim O homem autorizou aqui O arrancozinho parado Vamos ver como é que arranca O 640 Pode ser? Deixas? Tá trucado? Tá Não me deixa fazer nada Ouviu? O gajo já se manda aqui por cima Muito rápido Pai, tá feito Yes E aí E aí E aí E aí E aí